Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui nesse estúdio meio... nesse cenário meio improvisado aí. Por quê, meus anjos? Porque hoje tem clipe de Bia! E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, porque hoje eu vou fazer um combo de Bia. Vou reagir ao vídeo de Grita, vou falar sobre o CD Grita e também vou falar sobre os novos personagens e as novas coisas de Disney Bia. Vou tentar fazer um resumão disso tudo aí pra vocês. Valeu, meus anjos! E o que você já faz? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, olha aqui embaixo. Vê se você já é inscrito. Não custa nada você ir lá, ó, se inscrever. Valeuzão! Nossa, esse cenário meio lúdico de fundo galáctico, assim, lembra Sou Luna, aquele clipe. É, desse Piero Camimundo. Olha, Pedro e Helena. Deise. Alex. A gente viu que esse aí é um clipe mesmo promocional, pois tem toda a galera do fandom, likes. Olha a Carminha. Ah, então era esse cenário aí que o povo tava comparando com o cenário do BTS, né? Ai, gente. Eu ouvi a música, né, antes de ver o clipe, por causa que assim que o CD saiu eu já escutei. E a música é muito animada, eu já escutei o CD três vezes já. Nossa, que dancinha legal. Os efeitos também, muito legal, né? Ai, gente. É muito pra mim. Olha, até a Aileen no vídeo. Ó, Yandino. Gente, Pixie. Amara, maravilhosa. Olha aí o rancinho do likes. Ai, gente, é um rancinho, mas a gente ama assim mesmo, né? Ai, meu Deus. Eles tinham que fazer um mistériozinho assim e a Helena não tinha? Aí, só achei Estranho essa parte que fica virando Assim, de cabeça pra baixo Dá uma tontura na gente Linda! Maravilhosa! Ai, gente, é muito pra mim Meu Deus, amei o clipe Depois vou ver de novo, de novo De novo, de novo Achei essa parte real da Bia virando de cabeça pra baixo Meio esquisita Mas, ó Dei um like Gente, agora vamos falar rapidinho Sobre os novos personagens Antes de eu falar da música Porque eu acho que vai demorar um pouco mais Eu falar do álbum Grita Então vamos falar rapidinho dos novos personagens Que vão entrar aí Em Bia A gente viu que eles não estão no vídeo Tem só a galera que a gente conhece mesmo, né Então a gente deve conhecer eles Só nos primeiros episódios da temporada E a gente já sabe que o personagem do André Lamoglia, né Que fez de Oacas Que o nome dele vai ser Luan E ele vai ser um amigo do Tiago E ele vai morar na República Canxi Então a gente já sabe, né E ele também vai ter um interesse amoroso Hum, a gente já sabe que é Ou então imagina, né O trailer deixou bem claro O outro personagem é o Zeta Zeta, não sei Que é o primo do Pietro Que vai estar fazendo um intercâmbio E vai também ficar na República Canxi O outro personagem Creio que vocês também já sabem Porque o trailer deixou ali pra gente no ar É a Delphi de Soul Luna A Mariana Rachner vai estar interpretando a Delphi Na série Disney Bia Como a Delphi mesmo Assim como a Jasmine E ela vai estar ali pra gravar conteúdo Pro seu site que se chama Amarte Amarte Alguma coisa assim, gente Eu esqueci o nome Mas eu vou deixar aí pra vocês Ela não trabalha mais com o Fabian Chique Agora ela tá com outro rolê aí E já quero Vamos ter Sebastian Villalobos Vamos ter um monte de gente Influência lá na nossa nova temporada Além do Luan se apaixonar A Kiara, meus anjos A Kiara também vai estar apaixonadíssima Não sabemos ainda por quem Mas ela vai estar apaixonadíssima Nessa temporada E já queremos Outra coisa também Muito legal É que o CD da Moon Dungeon Vai sair Já quero Chupa Gutierrez Vai sair Moon Dungeon Já quero que se lança pra gente aqui também Que essas músicas devem estar maravilhosas E já quero também na minha mesa E por último E não menos importante A série vai ter um novo local de encenação Que é tipo um café Com música e tudo mais E ali vai ser o local de encontro da galera E vai ser legal Porque vai interagir entre os dois grupos Porque geralmente é sempre Likes Fandom Casa da Bia Casa do Alexi E aquele parquinho Agora a gente vai ter outro rolê aí Que é esse café Que vai Isso me lembrou muito Violeta, né? Que tem aquele lance lá Do café Que eles iam Onde trabalhava o Tomás E tudo mais E ó Amei Gente Agora vamos falar do álbum Grita Meus anjos Primeiro que eu amei esse álbum Já escutei ele três vezes Ele foi lançado hoje E vamos falar A primeira música é a Grita Vocês já sabem o que eu acho dela Então ó Vamos passar pra próxima Eu amei Grita A próxima música também É uma música que já não é nova Ela já foi lançada pra gente aí Uns tempos antes Que é a Sentir Ser Bem Da Bia, né? Que é uma música animadinha Que a gente gosta Tem aquela mistureba ali De português com espanhol Que a gente ama E é uma música Fogos E é uma música muito Bia E eu amo de paixão Quando passou Se vocês quiserem saber O que eu achei dessa música Vai no izinho Que tá em algum lugar aqui Que eu fiz um react Dessa música também Vamos falar só das músicas Que a gente não conhecia Ok Vamos falar Aqui Me Encontrarás Aqui Me Encontrarás É uma música grupal Muito legal Muito pra cima Além de algumas músicas Desse álbum Ser bem emotivas Tipo assim Bem emocionais As músicas grupais São muito pra cima Dá vontade de Sair dançando Assim Uhul Dame um beso É o solo Do Manuel Que eu acho que De todos os solos É o solo Menos Emocional Porque Ela tem uma vibe Meio reggaeton É bem animadinha E Mano É maravilhosa Foi É Uma música grupal Também E Ela tem um começo Bem legal Que é umas palmas Tipo Gente Muito legal Eu tô muito viciado Nesse álbum Eu escuto ele Toda hora Toda hora mesmo A próxima música É um solo Da Bia Ela chegou a tocar Um pedacinho No trailer De Disney Bia O primeiro Que saiu lá Que Ela toca na parte Que estão falando Do acidente Dos Urquias E Gutierrez E É uma música Que ela começa Um pouquinho Lenta A gente acha Que foi uma música lenta Mas não Depois ela Eu amei É uma música Muito confiante Da Bia A gente vê Que é um novo Momento dela Onde ela tá Mais empoderada E tudo mais Amei A outra música É um solo Do Alex E mano Eu me surpreendi Porque eu tava Esperando uma música Super pra cima Tipo Quero pedir Teu na estreja Que me libera Com neja Parabéns A la más 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 E más E ela não é nada assim Ela é Simplesmente Muito emocional Ele tá super apaixonado Parece que ele tá Com saudade Ele fala de saudade Ele fala de De coisa que passou E que ama E tudo mais Então gente Tipo Os beijos Que eu te dei A gente já imagina Pra quem que ele tá Cintando essa música Não já imagina A próxima música É Essa música é muito engraçada É animada Pra também A música da Bia E das amigas dela Essa música me lembrou Violeta É muito a vibe Lá da música Que cantava Francesca Cami A Violeta Me lembrou muito E até a frase Foi eu falar isso Assim que a música começou Olha o que a música fala Como queiras que te queiras De queiras De queiras De queiras Nananana O que que me lembrou Como queiras que te queiras De queiras Nananana Gente Eu lembrei de Violeta Na hora E aí claro Tudo no mesmo universo Ali né Tudo numa coisa A gente só não sabe Que tá no mesmo universo Porque o Facundo Ele tá em Disney Bia E ele não tá interpretando O Max Então a gente sabe Que não é o mesmo universo Como é com Soul Luna A próxima música É Arta de Ti Mano É a melhor Música De todo o álbum Pra mim Mas eu amo todo o álbum É uma das melhores Assim Mano É o solo Da Mara Cara Quando eu escutei essa música A primeira vez Eu voltei lá de novo E de novo E de novo E de novo E de novo Ela tem uma pegada Meio rock Assim sabe Maravilhoso A gente já sabe A gente já sabe Que a Arta de Ti É tipo Farta de você Estou farta Estou cansada E a gente já sabe Pra quem ela tá falando isso Carmin Falando em Carmin A próxima Que é a penúltima Música do álbum O álbum termina Com solos É a música Do Jandino Que é De Rarte Amar É uma música Bem amorosinha Também Bem ali lentinha Não é uma música Na vibe do primeiro álbum E como eu falei pra vocês São músicas Os solos Estão bem emocionais Bem Bem naquela vibe Ali Vamos pensar É Vamos mandar pro crush Tá bem nessa vibe E a gente também já sabe Que ele canta Pra Carmin Essa música Porque tá muito na cara E ele É meio ali Apaixonadinho Pela Carmin E a gente já imagina Que um triângulo amoroso Pode brotar Aí na nova temporada Já quero E quem fecha o álbum Gente Estava assistindo Saudade de alguém Quem gente Carmin Ela que voltou Pro likes Nessa temporada Deu a cara A tapa E meus anjos Não tá com uma música Nada Thumbs up Ela tá com uma música De entrega Total Que você Chora horrores Que música Linda O nome da música É Karma É a última música Do álbum Você não termina O álbum Sorrindo e feliz Não feliz Porque a música É linda O álbum É maravilhoso Mas a música É muito Emotiva A gente sabe Que a Carmin Ela pode estar Voltando pro likes Por causa De algum A gente vai saber Mas eu imagino Que foi por causa De vingança De alguma coisa Ou ela se arrependeu Não sei A gente vai entender Tudo isso No dia 16 Bom gente Bom gente E o álbum De grita Disneybia Eu ia falar Sou Luna De Disneybia Tá maravilhoso Já está em Todas as plataformas Digitais Gente Se você gostou Desse vídeo Já deixa seu like Já se inscreve No canal Isso aí Meus anjos Tamo juntão Isso aí Meus anjos Tamo juntão É nóis Um sal brilhando Na 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 Tchau, tchau.